Então galera, essa semana foram divulgados alguns rumores de Homem-Aranha 2 e eu vou apresentar aqui pra vocês, ok? Lembrando que a fonte é meio que confiável, então pode se considerar spoilers, ok? Agora essa é mais uma enrolação, vamos pro vídeo! Então galera, como todos nós sabemos, o Homem-Aranha morreu em Vingadores da Infinita E isso se fez muitas pessoas perguntarem se ele realmente iria voltar pra poder continuar a franquia E galera, é óbvio que ele vai voltar E galera, todos os heróis que morreram depois do estelar de dedos de Thanos irão voltar E isso é bem simples, porque entre esses heróis, entre esses personagens, tá o Doutor Estranho, os Guardiões da Galáxia e o Pantera Negra E esses personagens ainda tem filmes pra fazer no universo Marvel, então eles precisam voltar de alguma forma Então o Homem-Aranha vai voltar junto com eles Então não se preocupem galera, os personagens que morreram depois de Guerra Infinita, durante Guerra Infinita, irão voltar, ok? Agora sobre o filme do Homem-Aranha se passar antes ou depois de Guerra Infinita, galera Ele vai se passar depois de Guerra Infinita, tá? O próprio Kevin Feige, diretor da Marvel, confirmou isso, que vai se passar depois de Guerra Infinita De acordo com os rumores vazados, a Oscorp também vai aparecer no filme E junto com ela é bem provável que também apareça o Norman e o Harry Osborn E o interessante é que também fala que quem comprou a Torre Stark no filme do Homem-Aranha de Botolá Foi a própria Oscorp, algo que já havia sido teorizado há algum tempo atrás, há alguns meses atrás Tirando o Norman Osborn e o Harry, tô falando também que o Tio Ben vai aparecer no filme Só que ele vai tá vivo ainda galera O que é algo bem interessante na minha opinião, bem interessante mesmo Porque só parem e pensem, nos outros filmes, o Homem-Aranha, o Peter Park ganhava os poderes E depois de um tempo, mais ou menos assim, alguns dias do Tio Ben morria E aí o Peter Park, ele pegava o manto de Homem-Aranha pra ele Já nesse filme não, vai se passar meses, anos, depois de que o Peter conseguiu os poderes dele E o mais interessante disso é que estão falando que o Tobey Maguire vai fazer o Tio Ben Cara, eu achei isso fantástico, eu espero que seja verdade, tá? Eu quero muito ver o Tobey de novo no filme do Homem-Aranha E pra quem não sabe, o Tobey Maguire é o nome do ator que fez o Homem-Aranha na trilogia do Sam Raimi Então de acordo com os rumores, o Tio Ben está vivo Ele está apenas divorciado da Tia May E ele também está vivendo em outro lugar Não um lugar muito distante, apenas um outro bairro mais ou menos assim Ou então outra cidade Mas no filme ele vai voltar pro Queens, vai voltar pra Tia May E aí ele vai morrer E uma coisa bem interessante também é que nesse rumor diz que antes dele morrer Ele vai fazer a sua épica frase Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades Mano, imagina o Tobey Maguire falando essa frase, cara E eu ia me arrepiar todo Agora sobre esse novo traje, eu preciso dizer que ele está muito bonito, cara E o legal dele é que ele tem que estar bem mais parecido ainda com os quadrinhos do que o anterior traje Que cara, tudo sabe que ele era a perfeição, mas pra mim esse aqui está muito mais bonito Por causa da aranha e de alguns detalhes no meio da roupa E sem falar desse lançador de Tia, cara, que destaca um muito uniforme Pelo simples fato de serem prateados Uma coisa interessante de se destacar é essa aranha, cara Que ela é muito parecida com a aranha que o Peter fez no seu traje caseiro É muito parecido mesmo, é claro, né Tipo, o tamanho assim, um pouco das patas Mas é algo bem parecido, mas bem pouco Mas é um pouco parecido Uma outra coisa, galera Que nós ainda não sabemos se esse realmente é o traje que o Homem-Aranha vai usar no seu segundo filme Mas pelo que parece, é esse sim o traje Bom, pra quem não sabe, essa imagem ela foi divulgada através de um cartaz da Disney De um evento que ia ter da Disney E nesse cartaz tinha vários heróis E entre esses heróis está o Homem-Aranha Então até o momento vamos considerar esse como o uniforme oficial do Homem-Aranha 2, ok? Gente, galera, de acordo com os rumores vazados Os heróis que irão aparecer no filme É o Homem-Formiga, o Demolidor e a Jessica Drill Sim, galera, o Demolidor vai aparecer no filme E o que tudo indica é o Demolidor da série O que é algo bem provável e bem até imaginável Pra quem não sabe, as séries são interligadas com os filmes Mas eles infelizmente ainda não juntaram tudo, infelizmente Agora, sobre a Jessica Drill, pra quem não sabe Pra quem não está familiarizado com esse nome Ela nada mais nada menos do que a Mulher-Aranha nos quadrinhos, galera De acordo com os rumores, ela será um par amoroso do Peter Parker E uma coisa interessante, cara É que se ela realmente for um par amoroso do Peter Parker Ela provavelmente vai ter a idade dele Ou um pouco mais jovem Eu espero que ela não seja um pouco mais velha Porque se ela for mais velha, assim igual nos quadrinhos, cara É pedofilia, mano De acordo com os rumores, o vilão dessa vez será o Mistério E o ator escolhido pra viver o personagem Foi o ator Jake Gyllenhaal Além do Mistério, o Hino também vai aparecer Ele será uma espécie de ajudante do vilão principal Da mesma forma que o Shocker foi um ajudante do Abutre No primeiro filme do Homem-Aranha Estou falando também que o Dr. Octopus vai aparecer Mas ele vai ser apenas um professor da escola do Peter Vai ser mais ou menos como aconteceu na trilogia de Sam Raimi Que aparecia sempre o Dr. Kurt Connors Mas não aparecia ele como um largato Apenas como um professor Algo que é bem legal, né Eles já trabalharem logo esse personagem Já pra algum futuro filme Que ele vai ser o vilão Acho que é bem interessante a gente fazer isso agora, realmente Diferente dos quadrinhos em que o Mistério Ele é um dubã e um expert em efeitos especiais Aqui ele será um ator e um mágico falido E a primeira batalha dele com o Homem-Aranha Vai ser em Londres E pelo que parece o Mistério no filme Ele realmente vai morar em Londres Então o Homem-Aranha parece que ele vai ter que ir viajar pra lá Pra poder lutar contra ele Eu lembro que algum tempo atrás havia sido revelado Que esse segundo filme se passaria em seis locais diferentes Os locais são Inglaterra, Polônia, Espanha, Portugal, Grécia e Itália Pelo que parece vai ser algum tipo de intercâmbio escolar Alguma viagem de escola Como todos nós sabemos, né No final de A Blind Volta Lá Nós vimos que a Michelle pediu pra que os outros alunos Se referissem a ela como MJ E isso fez muitas pessoas questionarem Se ela seria a Mary Jane De acordo com os rumores Ela será a Mary Jane um pouco mais moderna Uma versão moderna da Mary Jane E que inclusive nesse segundo filme A Michelle já estaria com o cabelo ruivo Fazendo assim uma referência a Mary Jane mesmo Estou falando até que ela vai falar a sua épica frase Aceite, Tigrão Você tirou a sorte grande De acordo com os rumores Na cena pós-cred Nós veremos o Mistério fugindo da prisão Junto com o Abutre e o Escorpião E pelo que parece Isso vai servir como um ponto de apoio Pra criar as bases do cesteto sinistro Que pra quem não sabe É um grupo de vilão Que se juntaram pra meio que derrotar o Homem-Aranha nos quadrinhos Na verdade eles são um grupo Na verdade mesmo E uma coisa bem interessante É que isso já tentou ser feito Na franquia de Mark Webb De 2012 Mas como nós sabemos Não deu certo a franquia Uma outra coisa muito interessante também É que eles não citam o Rino Tipo, só quem fugiu da prisão Foi o Mistério, Abutre e Escorpião O Rino não fugiu da prisão E isso me levantou duas hipóteses Ou o Rino não foi preso Ou o Rino simplesmente não escapou da prisão Então galera, esse é o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou, deixe o seu like Comente aqui o que você achou do vídeo Se você discorda de alguma coisa Se você concorda E compartilhe o canal Pra um amigo seu, ok? Mas é isso Fui Tchau 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 Tchau